Olá amigos, saudações! Eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica e este é o Laboratório do Museu. Se você está chegando hoje aqui no museu, você ainda não assistiu nenhum vídeo do canal, eu convido para que você visite aí no seu aplicativo ou no seu computador, na sua TV, as playlists do canal e lá você vai encontrar vários vídeos separados lá por aquilo que lhe interessa, aquilo que você gosta da eletrônica clássica, da eletrônica antiga, como nós chamamos eletrônica clássica. A eletrônica que aconteceu no século XX e que infelizmente, ou claro, nos trouxe benefícios, mas no sentido nostálgico de voltarmos no tempo e visitarmos lá aquelas fábricas onde tinham muitas pessoas trabalhando, montando aparelhos e que produziu esses aparelhos tão legais que hoje chegam até nós, que infelizmente sua grande maioria foram destruídos, mas alguns a gente ainda consegue salvar e preservar. Esse é o objetivo do Museu da Eletrônica. O museu existe para resgatar, em primeiro lugar, aonde a gente vai atrás dos aparelhos e aí você vai encontrar uma playlist lá chamada Garimpos do Museu. Também existe para restaurar e é isso que nós fizemos na bancada do Laboratório do Museu. É o que você acompanha nos vídeos e pode acompanhar se você ainda não conhece. E também preservar, que essa talvez seja a maior missão do Museu da Eletrônica. A preservação. O nosso objetivo é manter os aparelhos para que as gerações futuras possam vê-los, conhecê-los e principalmente entender o que aconteceu nessa época tão legal da eletrônica que infelizmente está se perdendo. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a segunda parte, aonde existe a primeira parte já na playlist chamada Calibragem do Transglobe. Eu vou criar uma nova playlist chamada Calibração de FM, ou Ajuste de FM, eu não decidi ainda. E lá eu vou colocar o primeiro vídeo anterior, vou colocar esse segundo vídeo e os próximos que virão. Para o terceiro vídeo eu estou projetando falar um pouco da teoria da FM, como ela funciona, especialmente quando se fala em super heterodinos, onde a gente fala que o rádio tem um circuito oscilador local, e esse oscilador local então ele faz o batimento ou a heterodinagem com a frequência que é sintonizada no rádio, e a gente então tem aí, através disso, uma frequência de 10.7 MHz no estágio de FI e de FM do rádio, aonde que em AM nós temos 455, em FM nós temos 10.7. Bom, o que eu vou fazer nesse vídeo hoje e vou compartilhar com vocês. Esse é um rádio que está caminhando para o final, é um rádio que está quase pronto, é o rádio do José lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, é o rádio que você acompanha aí no canal, que foi instalado um módulo Bluetooth, é o vídeo anterior que tem aí, e esse rádio precisa ser calibrado. A penúltima coisa que nós fazemos num processo de restauração é o ajuste ou a calibragem do rádio. A última é a revitalização e aí o vídeo final de apresentação para vocês. Bom, como eu preciso calibrar esse rádio para que ele fique pronto logo, então eu decidi, nesse vídeo, compartilhar com vocês o processo de calibração, ou ajuste do rádio. Nesse vídeo eu vou mostrar somente a calibragem do estágio de FI do Transglobe. Eu não vou mostrar a calibragem da parte osciladora, até porque já tem outros vídeos aí que eu falo disso. Eu não vou mostrar a calibragem de sensibilidade à parte de antena. Se você tem dúvida, procure nos vídeos anteriores que estão nessa mesma playlist aí, né, calibragem do Transglobe. E assistindo esses vídeos você vai chegar nesses temas que eu comentei agora há pouco. Mas hoje eu vou fazer uma espécie de acompanhamento de bancada, como se fosse uma live, né, onde vocês vão ver aí o processo de calibragem de FI e de FM, o que eu imagino que seja uma coisa de bastante interesse de alguns colegas, porque é bastante comum os colegas me pedirem sobre isso. E até mais de um colega já pediu para que eu fizesse vídeos nesse sentido, mostrando a calibragem de FM. Bom, como eu já citei em outros vídeos, o que é necessário para fazermos a calibragem de qualquer rádio, não só desse rádio Transglobe. No caso aqui nós temos um B481, um rádio nove faixas com FM, né, fabricado entre 1975 e 1983. O rei dos rádios do Brasil, já foi chamado assim, considerado por muitos especialistas, o melhor rádio que já foi fabricado no Brasil em todos os tempos, em toda a história da indústria nacional de eletrônica. Então esse é o rádio que mais aparece aqui para nós. E há um crescente número de pessoas interessadas nesse receptor, principalmente porque a gente volta para aquele tema já batido aqui no canal e muito discutido pelos colegas, principalmente aqueles que viveram a eletrônica do século XX. Não existem mais rádios de qualidade. eles praticamente inexistem. Claro que se você for um profissional, se você for um rádio escuta ou um rádio amador, você vai conseguir ainda comprar alguns rádios que são bastante reconhecidos como sensíveis e seletivos, mas com absoluta convicção, e eu posso provar, não são rádios que têm a qualidade construtiva nem próxima desse que nós estamos aqui na bancada, que é o nosso Transglobe. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns rádios que são até famosos, como por exemplo, o X-Data D808, mas é um rádio que eu já tenho histórico de problemas. O conhecido e o desejado Texan PL660, só essa semana, três pessoas falaram comigo, pedindo a minha ajuda, inclusive uma delas relatou que o seu Texan PL660 funcionou seis meses e parou, e não sabe, não funciona mais. E o rádio é novo. Então, não existe mais qualidade, infelizmente, na fabricação da indústria mundial, e isso é notório, isso é indiscutível. Bom, então, se você quer ter um rádio sensível para fazer as suas escutas, se você quer ter um rádio que tenha um áudio maravilhoso, você pode optar, então, por esse modelo, o Transglobe, modelo B481. Vamos lá, então, para o trabalho de hoje. O que a gente tem, então? A primeira coisa que nós precisamos para calibrar, não só o Transglobe, mas qualquer rádio, é o manual de serviço. Está aí. Eu já disponibilizei esse manual para quem quiser, basta me pedir. Na aba guia sobre do canal tem os meus contatos, inclusive o WhatsApp, e você pode visitar. Não espere uma resposta rápida, porque é humanamente impossível. Eu optei de deixar o meu número divulgado, meu número é público, mas isso implica no fato de talvez você tenha que esperar alguma resposta, porque eu não consigo responder todas as mensagens de pronto. Eu, às vezes, levo alguns dias para conseguir atualizar as mensagens, mas com certeza eu vou responder. Se você enviou alguma mensagem e não teve resposta, eu peço que repita, porque o WhatsApp não é muito bom na organização das mensagens. Às vezes, quando você recebe muitas mensagens, algumas acabam se perdendo. Bom, vamos lá então. Manual do Transglobe, Manual do Serviço, página 15, calibração da FM, item 6.5. Bom, no início aqui, quando fala de calibração, a Fioco deixou alguns preparativos, e você precisa ter esse cuidado, você tem que seguir esses preparativos. páginas 12, item 5.2, na sequência, feche completamente o capacitor variável. Já fiz isso aqui. Ajuste o ponteiro no começo da escala do lado esquerdo, ou seja, lá próximo de 88 MHz. Isso aqui, na verdade, é uma redundância, né? Porque se você fecha completamente o variável, automaticamente ele vai à esquerda do dial, lá próximo de 88 MHz. Tenha certeza ou verifique que a tensão da fonte está no mínimo em 8,5 volts, isso é muito importante. E os próximos itens, quando fala do voltímetro eletrônico CA ligado no alto-falante, nós não vamos usar nesse cenário de FM, não é necessário. Controle de tonalidade no meio também não é necessário nesse cenário que nós vamos usar hoje. Ligue o receptor, deixando o controle e o volume no máximo, também não é necessário. Desliga a antena telescópica, já está desligada. Tenha um cuidado, se você quer fazer calibragens usando instrumentação, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, tenha a ciência de que os equipamentos eles levam pelo menos 30 minutos para alcançar a sua estabilidade térmica. Se você não sabe o que é estabilidade térmica, visite aí nas playlists do canal, tem um vídeo aí na playlist Dicas do Museu que fala sobre estabilidade térmica. Mas, na prática, o que nós temos que fazer? Ligar os instrumentos antes de usá-los pelo menos com 30 minutos de antecedência. Eu sempre faço isso, se possível, até mais, até uma hora de antecedência. O rádio eu também faço, porque da mesma forma que o instrumento precisa alcançar uma amplitude ou uma estabilidade térmica, o rádio também, ele é um aparelho eletrônico. Então, o rádio, tanto o rádio, como o gerador sweep da Meguro, como o nosso osciloscópio da Meguro, já estão ligados aí a mais de uma hora. Quais são os instrumentos que nós vamos utilizar para fazer a calibragem desse rádio? O próprio manual de serviço da Filco nos dá essa informação. Aqui está, na página 16, nós temos aqui ilustração para calibração. Nós temos aqui um gerador de varredura, que era como se chamava na época, gerador de varredura ou então vobulador. aqui no nosso caso, o nosso sweep gerador, gerador sweep, gerador de varredura, MSW 7626S da Meguro, instrumento industrial, como eu mostrei no vídeo anterior, e o nosso sweep osciloscópio, que é o MCS 983C, igualmente da Meguro, os dois instrumentos foram fabricados para trabalhar juntos, eles já estão ligados e já estão na sua amplitude térmica. então temos aqui o nosso gerador de varredura ou sweep, temos aqui o nosso osciloscópio e temos aqui o nosso receptor. Na entrada, na saída do gerador de varredura, nós vamos ligar, como diz aqui, na base do transistor T103, logo nós vamos chegar lá, e a saída do ponto A do transglobe, nós vamos ligar lá na entrada do nosso osciloscópio, que é o vertical do osciloscópio. Voltando então para o nosso processo aqui de calibragem ou calibração, aqui falava calibração, não faz diferença. Então vamos lá, calibração de FM, ligue o gerador de varredura na base do transistor T103, desacoplando com um capacitor de 0,05 microfarad em série. Ok? Então, base do T103, quem que é o T103? é o nosso misturador de FM. Se você não sabe isso, pode buscar aí que você vai encontrar. Está aqui ele. O que nós temos aqui? Circuito de RF aqui do rádio, o nosso conversor de RF de FM. Logo, ele vai lá no nosso oscilador local e esses dois sinais então vêm aqui na base do nosso T103, que é o nosso misturador de FM. E aí segue para a primeira bobina de FI e vai embora em direção ao discriminador e ao detector. Então nós vamos ligar aqui na base do nosso T103 a saída do nosso gerador de varredura. Já está aqui. Está aqui o terra, está aqui ligado na base do nosso transistor. Está ali o T103. Voltando para a nossa instrução, então, já temos o gerador de varredura ligado na base do T103. Agora vamos lá. Já temos o nosso osciloscópio ligado no ponto A aqui do nosso transglobe e muitas pessoas me perguntam aonde é o ponto A. Bom, vou ajudá-los então. Vai estar registrado nesse vídeo. A próxima pessoa que me perguntar onde é o ponto A vai ter a resposta aqui nesse vídeo. E eu vou dizer assista. o vídeo. Vamos lá. Eu vou marcar aqui no esquema primeiro porque eu não havia marcado, mas aqui está o nosso ponto A. E é interessante porque a Fiocumanda ligaram o ponto A mas ela não mostra onde é. Então aqui está. Eu vou destacar bem para vocês aqui para não ter dúvida. Então está lá. Para aqueles que sempre que sempre me perguntaram aonde é o ponto A que vai ligar o osciloscópio então está ali. Você tem o que aqui? Você tem a saída da bobina discriminadora aqui está ela ó ela passa por um resistor ela passa por R 213 depois ela passa por R 214 ela segue e passa passa por R 224 ali está o ponto A ok? Localizamos o ponto A e agora está desvendado o mistério. Bom vamos lá então voltando para o nosso processo de calibração agora nós temos o gerador de varredura ligado na base do nosso T-103 e temos o nosso osciloscópio ligado no ponto A conforme o nosso manual de serviço diz item 651A ligue o osciloscópio no ponto A lá no circuito impresso bom qual é a primeira instrução que nós temos antes de seguir para a próxima instrução eu vou comentar o seguinte com vocês esse rádio não está calibrado ok? bom se ele não está calibrado então naturalmente nós não temos essa curva de Gauss e nós não temos os 10.7 MHz no centro da curva que é o que mostra o manual do Transglobe o que que nós temos então está lá nós temos uma curva deformada olha só ela está deformada e o nosso ponto ou a nossa marca de 10.7 MHz não está no centro da curva como está dizendo aqui por que que esse 10.7 MHz tem que estar no centro da curva porque esta curva esta esta parte mais alta e esta parte mais alta que são as duas laterais elas exatamente definem as bandas laterais da banda passante do canal de FI então você tem aqui 100 MHz para a esquerda e 100 perdão 100 KHz de banda passante para a esquerda e 100 KHz de banda passante para a direita a banda passante do canal de FI de FM é 200 KHz e no centro você tem 10.7 MHz então nós temos que deixar aqui no centro 10.7 100 KHz para um lado 100 KHz para o outro lado isso é indispensável e fundamental para a calibragem de FM de qualquer rádio não é só do Transglobe algumas pessoas fazem ou já fizeram no passado a calibração de FM usando o gerador de RF em 10.7 MHz bom isso tem um problema porque quando você coloca o gerador em 10.7 e ajusta o maior nível de sinal seja de áudio seja com voltímetro CA ou mesmo com osciloscópio você não consegue você não consegue ver a largura da banda passante então você acaba elevando o nível de sinal de 10.7 lá para cima e você estreita a banda passante de FM e aí você não permite que passe no canal de FM os sons os sons que tem que passar as frequências de áudio que tem que passar a voz do locutor as notas musicais e aí o seu rádio FM ele fica com como diz aqui no sul voz de taquara rachada ele fica não fica bom o áudio então é por isso que nós temos que usar o sweep ou gerador de varredura e obtermos essa exatamente essa figura essa é a figura que nós temos que obter sem obter essa figura nós não estamos garantindo que há uma largura de banda passante no canal de FM e nós estamos impedindo que as frequências passem e a consequência é um áudio ruim para o rádio então esse rádio que não está calibrado nós vemos lá uma curva deformada basta eu vou colocar as duas coisas no vídeo ao mesmo tempo olha lá olha aquela curva olhem aquela curva e olhem essa curva ela é bem diferente ela está deformada qual o nosso objetivo ao final desse vídeo é obtermos essa figura ao final desse vídeo e na sequência obtermos a a curva S que é essa aqui curva S do mesmo jeito com 10.7 megahertz no centro da curva ok vamos lá vamos começar então agora o gerador de varredura está ligado eu vou mostrar o áudio dele aqui para vocês aí está essa é a resposta de áudio que nós temos né então vamos lá então eu vou deixar o áudio baixinho para não atrapalhar vocês porque com o gerador de varredura eu não preciso do áudio eu preciso apenas do osciloscópio e agora vamos lá então qual é a instrução que o manual nos dá retire olha só presta atenção vamos marcar isso aqui como se fossem pontos ó eu vou marcar primeiro ligue osciloscópio no ponto A vamos lá o nosso primeiro ponto é ligar o gerador de varredura ó primeiro ponto ligar o gerador de varredura na base do nosso T103 segundo ponto ligar o nosso osciloscópio no ponto A que nós já vimos aonde é agora o nosso terceiro passo vou chamar de passo né primeiro passo segundo passo terceiro passo quero fazer uma observação importante se você acha que os vídeos do museu de eletrônica são longos se você acha que eu falo muito como eu já vi alguns comentários aí no canal então esse não é o canal certo para você assistir lamento ser tão direto mas eu se eu me dedico a fazer esses vídeos é porque eu vos considero meus colegas e meus amigos mesmo que não os conheça pessoalmente então entenda que é impossível fazer um vídeo didático e ajudá-los a reproduzir esse mesmo cenário aí na bancada de vocês se eu não der detalhes sem detalhes vocês não vão entender nada agora se você quer uma coisa mais rápida mais imediata então este não é o canal certo para você assistir aqueles que quiserem aprender façam como eu faço eu assisto uma incontável quantidade de horas no youtube eu leio e eu leio muito na medida do possível porque eu tenho compromissos mas é a forma que tenho de desvendar os mistérios e cometo muitos erros muitos erros às vezes eu cometo erros nos vídeos e algum colega bem intencionado entra lá e comenta olha Mauro não é assim revê o que você está dizendo e eu já fiz isso muitas vezes eu já editei muitas vezes os vídeos e acertei com as dicas dos colegas eu levo muito em consideração aquilo que os colegas falam e eu não tenho o direito e não faço críticas a ninguém vamos lá então feita essa observação agora você está aqui porque você entende que eu preciso ser metódico eu preciso explicar no detalhe se você quer aprender então permaneça aqui bom às vezes eu penso o seguinte as pessoas vão para a televisão vão para o netflix ou para qualquer outra plataforma dessas ou mesmo youtube e assistem horas assistem um filme às vezes com mais de uma hora de duração 60 às vezes 90 minutos as pessoas fazem isso isso é muito bom eu também faço mas aí as pessoas chegam no canal e quando eu explico as coisas e faço um vídeo de 30 minutos as pessoas reclamam e dizem que eu falo demais então é uma questão de ordem de prioridades qual é a prioridade na sua vida o que você quer se você quer assistir filmes fica à vontade vá lá se você quer aprender um pouco um pouco do pouco que eu sei do muito pouco que eu sei então aqui é o lugar para você vamos lá então o que nós vamos fazer agora o nosso terceiro passo orientado pelo manual retire o núcleo do TR207 completamente para fora TR207 está aqui TR207 é a nossa bobina discriminadora aqui está passo número 3 retire o núcleo de TR207 vamos voltar para o manual TR207 a nossa bobina discriminadora de FM retire o núcleo do TR207 completamente para fora vamos lá enquanto eu retiro o núcleo do TR207 por que ele diz do TR207 porque isso aqui são transformadores a gente chama de bobinas mas na verdade são transformadores então eu vou retirar o núcleo do transformador TR207 acompanhe lá na tela do osciloscópio agora eu vou girar o núcleo para sair olhem lá o que vai acontecer olhem lá olhem lá olhem lá ok tirei o núcleo beleza não mudou nada por que não mudou nada porque esse rádio não está calibrado se esse rádio estivesse calibrado eu teria essa forma da curva de Gauss eu teria o 10.7 no centro e quando eu tiro o núcleo da bobina discriminadora do transformador discriminador ele iria alterar a figura bom não alterou beleza o que a gente quer agora agora nós queremos chegar nessa curva próximo passo para o nosso manual passo número 4 vamos lá passo número 4 ajuste TR206 para o máximo de pico em 10.7 MHz se eu quiser eu posso usar o áudio porque o nível de áudio de certa forma me ajuda mas eu não preciso eu posso usar só o osciloscópio então vamos lá vamos ajustar TR206 está aqui eu vou girar aqui para nós conseguimos o máximo de pico olha lá olha lá na tela estão vendo ok bom o áudio também nos dá uma pista né ó ó o áudio diminui o ganho né do áudio então vamos lá maior 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 é aqui aqui é o maior ganho pronto fizemos o maior nível né tanto faz ó ajuste TR206 para o pico máximo em 10.7 MHz beleza vamos deixar um pouquinho do áudio aqui então nós já tiramos o núcleo da bobina discriminadora nós ajustamos já TR206 para o maior nível de áudio vamos ou maior ou pico máximo né como diz aqui próximo passo o quinto passo ele vai dizer para nós a sequência que tem que ser ajustadas as bobinas olha aqui feito o quarto passo vamos para o quinto ajuste os transformadores na seguinte ordem TR205 é essa aqui ok TR204 é essa aqui estou apontando para ela TR107 é esta aqui TR106 esta aqui TR105 e TR104 ok então vamos lá qual é a ordem que a Fioco manda ajustar TR205 204 vamos lá TR205 204 107 106 106 105 e 104 perfeito tem que ser nessa ordem então vamos lá vamos fazer isso agora e o que a gente tem que encontrar ajustando essas bobinas é o maior nível de áudio não na verdade se você for pelo maior nível de áudio você não vai conseguir jamais essa curva aqui você tem que agora usar o osciloscópio inclusive eu vou tirar o áudio para não nos atrapalhar notamos que a nossa marca de 10.7 está completamente fora ó aqui está a marca essa marca tem que vir no centro da curva então vamos lá vamos começar pela primeira bobina que a Fioco manda ajustar o ajuste é assim mesmo vamos colocar um pouquinho mais de ganho aqui para a gente ter uma visualização melhor aqui aqui nos dá uma visualização um pouco melhor eu simplesmente apliquei mais ganho na saída né apliquei mais nível então vamos lá a gente precisa daquela curva agora agora vem uma coisa extremamente subjetiva né você vai ter que achar o jeito de fazer isso aí eu não sei como que você vai fazer mas eu aprendi como alguém me ensinou não aprendi fazendo opa opa nós temos um problema nessa bobina olha aqui ó isso é defeito ó olha tem algum mau contato nessa ó olha aqui bom eu não contava com isso depois eu vou ter que verificar o que está acontecendo com essa bobina mas eu vou tentar ajustar tomara que eu consiga ajustar porque a bobina com defeito não vai né ó transformador se está com defeito eu não vou conseguir fazer o ajuste eu vou ter que revisar isso mas olha a importância de fazer a calibragem se eu não tivesse fazendo a calibragem eu não ia provavelmente descobrir o defeito dessa bobina então eu preciso calibrar o rádio nós temos que levar agora a nossa a nossa marca de 10.7 MHz ela obrigatoriamente ela tem que ir para o centro da curva ela tem que ir se ela não for nós temos um defeito no rádio com certeza né e um defeito que provavelmente você não iria identificar se você não estivesse calibrando o rádio é aqui tem algum mau contato ó quando eu mexo aqui olha o que acontece na tela do osciloscópio lá mas tudo bem vamos ignorar isso e vamos tentar fazer a calibragem se for possível senão eu vou ter que revisar esse problema primeiro talvez até tenha alguma solda fria nessa bobina alguma coisa assim vamos tirar o núcleo por fora aqui vamos ver o que está acontecendo pode ser solda fria pode ser mau contato pode ser defeito na própria bobina ou transformador né vamos diminuir um pouquinho esse esse a gente está com muito muito sinal aqui vou deixar um somzinho para vocês não precisa ficar falando o tempo todo é até interessante para vocês verem o comportamento do áudio do áudio vocês notaram que eu não estou mais seguindo a sequência do manual isso é bem interessante tá eu desenvolvi a minha própria técnica e eu sigo a sequência que eu quero seguir porque eu já sei fazer eu fiz muitas vezes isso aqui já então eu consigo fazer sem problemas mas para você que vai começar com o gerador de varredura você vai ter que você vai ter que é seguir a sequência do manual eu fiz uma pausa para trocar a ponteira eu estava usando uma ponteira muito atenuada agora eu estou usando outra ponteira para mim não precisar jogar muito nível lá menos atenuação vamos lá nós precisamos localizar encontrar a nossa curva de gausa com 10.7 no meio se esse 10.7 não vier para o meio nós temos um defeito nesse canal de FI e pode ser aqui pode ser aqui mas eu não vou desistir ainda vamos vamos primeiro ver se a gente consegue alcançar o nosso objetivo essa é a figura de gauss que a gente busca olha lá olha como está parecido agora com o nosso manual claro que ela está invertida porque a tensão lá é negativa opa aqui ela está assim eu estou com o manual de cabeça para baixo ela está invertida porque a nossa tensão lá é negativa mas não há problemas olha lá ela olha como ela está parecida agora então ela estava antes ela estava completamente deformada então a curva de gauss que nós buscamos a nossa marca de 10.7 não está no centro ela tem que obrigatoriamente ela tem que ir para o centro vamos ver aqui então vamos ver o que a gente vai fazer agora vamos ver o que a gente vai fazer agora vamos ver o que a gente vai fazer agora olha lá o que a gente está fazendo olha que legal eu espero que vocês tenham acompanhado olha lá onde é que está a nossa marca agora eu vou tirar do centro aqui para ficar mais visível para vocês vou aumentar o ganho e vou tirar do centro olha lá onde é que está a nossa marca agora conseguiram acompanhar? acho que sim né? não acompanhou volte o vídeo aí que você vai ver olha lá onde é que está a nossa marca agora agora vamos lá o que a gente vai fazer agora agora não precisamos desenhar nós não desenhamos ainda a curva de gauss nós não fizemos isso né? vocês concordam que nós não desenhamos a curva de gauss? não é isso aí que nós queremos como é que é a curva de gauss que a gente quer? ela vai subir aí essa lateral aqui essa banda lateral deslocada do centro 100 kHz ela tem que ter uma subida ela tem que ter um pequeno vale aí ela vai ter 10.7 daí ela sobe de novo e desce ok? não é o que a gente tem lá vamos lá então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui vamos buscar a nossa curva eu espero que vocês gostem desse som eu gosto eu gosto bastante desse som que esse som representa pra mim a qualidade da calibragem desse rádio por isso que eu gosto quando eu tô fazendo isso aqui eu fico pensando como esse rádio vai produzir momentos felizes pro seu proprietário quando a gente enviar pra ele né? ó olha que legal 10.7 MHz bem no centro temos uma uma banda lateral vamos chamar isso aqui de 100 kHz deslocado pra esquerda com uma subida um pequeno vale no 10.7 mais uma subida e uma descida mas não está perfeito ainda vamos deixar isso aqui o mais perfeito possível e vocês vão notar que o ajuste do canal de FGFM não é colocar o máximo de ganho ó olha o áudio aqui ó quer ver como eu vou diminuir o ganho do áudio ó notaram que diminuiu diminuiu né e o ponto que é perfeito é esse ó o ponto perfeito é esse não é não é esse onde eu coloco mais nível de áudio se eu se eu pensar no nível de áudio eu não consigo calibrar FM em AM em AM tudo bem você pega 455 coloca um voltímetro de AC em cima do alto-falante e aí você coloca o maior nível de áudio em FM não ó tá vendo que eu tenho nível de áudio olha o que eu vou fazer agora ó diminuiu o nível concorda ó diminuiu o nível mas esse é o ponto vamos lá e eu vou além eu vou diminuir mais o nível opa esse mau contato aqui tá me prejudicando mas vocês entendem né a gente tá fazendo gravando e gravando e fazendo ao mesmo gravando e improvisando aqui já que a gente tem um mau contato aí que a gente não sabia que tinha depois vamos tirar esse mau contato bom eu não vou conseguir aí não sei se eu vou conseguir deixar o 100% que eu gosto por causa desse mau contato que tá me atrapalhando mas acho que sim vamos lá ó aqui eu consigo deslocar o 10.7 estão vendo ó eu tenho que deixar no centro é o meu objetivo bem no centro ó maior nível distorcido nível ideal essa bobina que tá com mau contato que tá me criando problema eu preciso ajustar ela e ela tá com mau contato que coisa né tinha um um apresentador famoso aí num canal de televisão conhecido de vocês com certeza que dizia quem sabe faz ao vivo né a gente não só não contava com esse mau contato aí esse mau contato tá alterando a calibragem mas vamos lá eu agora não vou desmontar esse rádio durante esse vídeo até poderia mas não vou eu vou alcançar o nosso objetivo sem fazer isso olha lá nossa curva se você está com o manual na mão ou então olha aqui desce mais elevado nesse lado aqui né vamos chamar isso aqui de banda lateral é esquerda só didaticamente a banda lateral à esquerda 100 kHz o vale o ponto de 10 o ponto de 10.7 MHz o outro a subida do vale e a descida do outro lado na nossa banda lateral direita olha lá vamos deixar ela o mais perfeita possível ó o mais perfeita possível olha lá eu ainda não estou satisfeito eu gostaria de deixá-la mais perfeita o mau contato do rádio está me prejudicando porque eu não consigo chegar naquela bobina quando eu chego naquela bobina ele entra ele dá o mau contato mas essa é a curva de Gauss que nós buscávamos olha lá banda lateral esquerda só didaticamente vem aqui sobe desce faz um vale sobe do vale e desce para cá ok esta é exatamente a curva que nós buscávamos se eu consigo aumentar ela aqui não ela deforma se eu colocar muito nível perfeito 10.7 MHz no centro as duas bandas laterais a esquerda e a direita visíveis ó mexendo o ganho aqui mexendo o ganho vertical aí a gente consegue ver melhor vou deixar aqui no centro agora para vocês verem ó eu não queria que o osciloscópio atrapalhasse vocês não eu não vou deixar no centro porque o osciloscópio vai atrapalhar a escala do osciloscópio aqui vai atrapalhar a visualização de vocês mas está aí ok ficou bem no centro aí está o nosso objetivo o que nós vamos fazer agora nós chegamos na nossa curva de Gauss chegamos na subida no vale é que é o que a gente precisa porque o vale você pode pensar assim ah Mauro mas não poderia ser reto aqui onde tem o ponto de 10.7 não não pode ser reto pelo seguinte motivo a maior parte das frequências do áudio que passa na banda passante ali do canal de FI de FM ele passa nas bandas laterais ele não passa no centro ou em 10.7 por isso que nós temos que ter esse vale aqui nós temos que deixar o maior nível aqui na curva nas duas bandas laterais menos sem sem a esquerda e sem a direita não me interpretem mal é só didaticamente e o vale aqui ele tem que ficar vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui para mostrar para vocês o vale o vale ele tem que ficar ele não pode ficar reto ele de propósito ele tem que ficar com aquela com aquela leve curva abaixo vamos ver se eu consigo melhorar agora é só aquela é só de encostar aqui aquela bobina ela está me criando problemas eu nem posso chegar nela eu precisava ajustar ela para ficar mais perfeito ainda mas eu não posso chegar nela eu acho que não é a bobina é um mau contato no circuito porque quando eu estou mexendo na outra também dá mas aí está a nossa curva bom o que nós vamos fazer agora o manual nos diz agora ajuste o núcleo de TR207 até obter a figura 2 a nossa curva S quem é de TR207 aquela justamente aquela que lá no início no nosso primeiro passo aqui no nosso desculpa primeiro passo não no nosso terceiro passo no nosso terceiro passo nós tiramos todo o núcleo está lá é visível para vocês com o núcleo todo para fora nós temos lá a curva que nós buscávamos agora o nosso sexto passo aqui sexto passo é exatamente nós conseguimos a curva S então agora ajuste o núcleo de TR207 até obter a figura 2 que é a nossa curva S vamos lá então junto com vocês eu vou liberar o áudio aqui para vocês verem como fica e vou colocar de volta o núcleo da bobina agora vocês vão olhar na tela o que vai acontecer lá tomara que aquele mau contato não nos atrapalhe estou evitando de mexer na placa aqui agora eu preciso talvez mexer no ganho vamos lá vertical posição horizontal olha lá a nossa curva S agora vamos lá nós precisamos da curva S e precisamos colocar o 10.7 no centro vamos trabalhar no nosso ganho aqui aqui eu estou tirando a curva S estou deformando ela e agora aqui eu estou indo em direção a ela então aqui eu preciso da curva S no centro vamos ver vamos trabalhar com um ganho aqui acho que está deformando tem muito ganho a gente tem que ter esse cuidado você não pode aplicar muito ganho que você deforma vamos ver aqui olha lá agora sim antes a gente tinha muito ganho se você tem um excesso de ganho no gerador de varredura ele deforma ele satura o canal de F então você não pode jogar muito ganho para dentro olha lá nossa curva S é visível para vocês espero que sim se não for visível vocês podem fazer um zoom mas olha só uma quadrícula 10.7 MHz no centro uma quadrícula acima uma quadrícula abaixo deixa eu tentar aumentar o ganho aqui do instrumento para mostrar para vocês eu não posso saturar porque se não eu saturo o instrumento mas esta é exatamente a curva S olha lá curva S 10.7 MHz no centro e acima e abaixo olha lá acima e abaixo vamos eu vou tentar colocar mais ganho para aumentar a figura para vocês é não eu não posso trabalhar com muito ganho para não saturar então vamos trabalhar com zoom para ajudá-los a visualizar isso aí aí acredito que agora está melhor para vocês né trabalhando com zoom estou evitando de mexer muito com o rádio em função daquele mau contato mas aí está vamos deixar mais perfeito isso aqui ó vou colocar no centro olha lá exatamente o centro da banda passante 10.7 MHz vamos chamar isso aqui de vamos chamar isso aqui vamos chamar uma de vamos chamar acima de curva de banda passante à esquerda e abaixo de banda passante à direita só para didática né só para didática tentando deixar o mais perfeita possível vocês notaram como é importante a o fato de não saturar se você saturar o rádio o canal de FI com se você saturar o canal de FI você deforma a curva não pode saturar eu ainda estou sofrendo ó estou sofrendo com mau contato o rádio está me o rádio está me judiando aqui é será que ele parou de vez vamos ver aqui bem na linha no centro e aí está o centro da banda passante beleza bom eu espero sinceramente que vocês tenham gostado esse é o ajuste perfeito ou muito próximo do perfeito ou muito próximo daquilo que o manual de serviço do Transglobe orienta fazer é claro que agora para ver o resultado a gente precisa fazer uma rádio escuta botar algum sinal de áudio aí no rádio para a gente ver a qualidade podemos fazer isso opcionalmente opcionalmente e aí não se liga falsos lopeta que vende ele aqui pode não posso deixar uma música para não dar direito autoral bom mas não se preocupe com isso porque ao final desse trabalho a gente vai fazer lá no vídeo final desse rádio que está próximo a gente vai fazer uma rádio escuta e vocês vão poder ver a qualidade disso se você quer ver a qualidade do FM de um rádio depois desse processo de calibragem visita aí o vídeo anterior que tem aí no canal onde eu fiz a conclusão de um trabalho e você vai ver um rádio que foi calibrado por esse método como é que ele fica a sintonia de FM bom esse então é o segundo vídeo desta série ele terá essa série terá outros vídeos eu espero que vocês tenham gostado se tiveram tiverem dúvidas fiquem à vontade para me perguntar e na medida do possível eu vou respondendo legal eu agradeço a atenção de vocês espero que tenha que esse vídeo seja útil para muitas pessoas hoje e no futuro muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.